Se você tá assim, você precisa de pastilhas valda. As pastilhas valda tem eficácia comprovada. E graças a sua ação antisséptica e bactericida, o alívio é imediato no combate à inflamação, dor de garganta, irritação e roquidão. As pastilhas valda, além de cuidar da saúde bucal, tem um sabor refrescante e mantém o hálito puro por muito mais tempo. Vejam esse recado. Pastilhas valda, pastilhas valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e roquidão? Pastilhas valda é a solução. Pastilhas valda, pastilhas valda, você vai se apaixonar. A tradição das pastilhas valda está presente em vários países no mundo. As pastilhas valda vêm nas versões Classic, que é essa aqui, e Diet, que é a verdinha. Os benefícios são os mesmos. A diferença é que na versão diet, que é essa aqui, não tem açúcar. E pode ser usada também por diabéticos. Para combater a inflamação, dor de garganta, irritação e roquidão, pastilhas valda é a solução. E você encontra a linha completa das pastilhas valda em todo o Brasil. Eu adoro valda X, que é um chiclete, que também não tem açúcar, é adoçado com xilitol, ó. Faz muito bem para os dentes, tá certo? Bora fazer uma pausa bem rapidinha aqui no tambaú da gente, no próximo bloco.